E aí galera, beleza? Hoje a gente tá vindo falar pra vocês aqui desse alarme da linha Evolution da Stetson, tá? Esse na ocasião aqui é o iMovie, esse alarme aqui que ele conta em presença, né? Através desse controle aqui transparente, ó. Você pode notar aqui, como vocês estão vendo aí na imagem, esse é o controle transparente, esse é o que transmite a presença pro alarme, tá? E esse aqui é o controle convencional aí, que você vai poder deixar ele como reserva também, tá? Aqui pessoal, ele acompanha a sirene, tá? Já vem até escrito que a sirene é 12 volts, deve ser ligada direto na central do alarme, tá? Acompanha aqui os chicotes para instalação, tá? E também já vem aqui com o botãozinho resquare, onde você pode estar usando também pra fazer o bloqueio e desbloqueio do veículo. Porém se você usar esse botão, aí você iria desativar a presença, tá? E você usando presença, você desativa esse botão, ou você usa um ou outro. Aqui ele vem os sensores de ultrassom, tá bom? O chicotinho aqui pra fazer a instalação dele. E a central aqui, tá pessoal? Então é um funcionamento bem simples aí, esse alarme é imovido da Stetson, tá? Se você tem alguma dúvida, pode mandar pra gente aí nos comentários. Se inscreva no nosso canal, envia o vídeo pro seu amigo lá que tem alguma dúvida sobre o produto. E é isso pessoal, até o próximo vídeo.